E a região norte de Rio Preto deve ganhar nos próximos meses mais um complexo viário que vai ajudar a desafogar o trânsito na região central da cidade. Na obra serão investidos quase 25 milhões de reais. O complexo fará ligação entre as avenidas Mirassolândia, Domingos Falavina e Hernani Pires Domingues, principais vias de acesso à zona norte da cidade, que registram alto fluxo de veículos, principalmente em horários de pico. Vai facilitar em muito o transporte coletivo e aqueles que têm o transporte individual, com acessibilidade, com iluminação. Nos dedicamos muito para que o projeto tivesse condições amplas de ser executado sem contratempo. O prefeito também disse que com as obras na BR-153 e outros pontos da cidade, A intenção é formar um anel viário na zona norte, desafogando assim o trânsito no centro da cidade.